Tem ciúme de mim O teu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de tua misericórdia Então de repente não vejo mais Minhas aflições, eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso ele é E o tão que ele me quer Ele me amou Ele me ama Ele me amou Ele me ama Ele me amou Ele me ama 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 Somos sua herança Ele o nosso galadão Seu olhar de calma nos atrai a redenção Seu alhaço É um oceano Estamos afogado O céu se une à terra com um beijo apaixonado Meu coração espada Meu coração espada em meu peito acelerado Ele me amou Ele me ama 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 Oh, ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama